oi galera estamos preparando aqui daqui a pouco a gente toca em então se prepara aqui em breve vai ter vídeos da banda aqui nesse show não vai ser o show completo vai ser só algumas partes mas em áudio a gente tem completo é isso aí primeiro é tiro segundo é pulo terceiro é bomba segundo o primeiro é tiro tiro e uma bolsa de sessão de dobro do o que mais ou menos tem carros aí porque porque é porque ele não é muito novo E se mudar pra Over the Rainbow, você acha que fica melhor? Eu acho que fica da hora, cara, fica uma parada mais havaiana. Opa! Aí, ó, tá vendo? Aí dá pra tocar umas dúvidas de filme antigo, ó. Agora imagina, uma banda de meme rock. Com um meme destrejado. Exatamente, já tem o meme ali, mano. Ó, cês tão vendo, né? Olha só a diversão que tá aqui no camarim. Imagina lá no palco daqui a pouco, é isso aí. Mais caralho! Ariga! Dois! Ariga! Dois! Ariga! Dois! Vamo o time aí, vamo o time aí! 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 Vamo o caralho! Mano, vai os dois! Faltou, não, até pausa sobrou! Três minutos, três minutos! Sobrou nada, não até... A banda de pausa é pra pausa. Vamo o time aí! E as águas aqui, ó! Ah, é uma pra cada e é de um litro e ó! Uhul! Vamo o time! Vamo! A gente já precisava ter o adesivo Olha quanta adesivo de outras bandas já tem aqui Olha lá, cola o caramba Olha o cartão, olha Olha o cartão, olha o cartão Sumiram as pilotas, é o cantador É piloto, pega o avião Cara, é, é Palá, deixa lá Divente o meu coração Sentir umação E a outra vai Calá, deixa lá Não entende nada Só escuta Só lembra No coração Calá Deixa lá Não importa o que acontece, já tudo vai ficar melhor Esmaga!